E como está a expectativa para enfrentar o seu irmão Danny Williams na fase de grupos? Deve ser especial para vocês. Para ele pode até ser. Eu não estou nem aí, na verdade. Já fui campeão uma vez, e isso muda a perspectiva das coisas. Interessante. Mas, se eu não me engano, você não chegou a entrar em campo na final, não é mesmo? Bom, era minha primeira temporada na Itália, eu estava me adaptando. Mas eu ajudei o time a chegar na final, sem dúvida. Todo mundo no elenco foi importante, entende? Enfim, meu irmão não me assusta. Não acha mesmo que ele vai levar a melhor para cima de mim? E se você estiver assistindo, Danny. Eu te amo, cara.